Já estamos na segunda metade desta fiesta de ofertas de primavera na Amazon. Alguns dos descontos já se foram, outros apareceram mais tarde, são como aquelas flores mais tardias da primavera, mas tudo bem, ainda vem a tempo. Hoje é precisamente dessas promoções mais tardias que eu quero falar e celebrar. Há muita coisa que desceu para um novo mínimo histórico na Amazon, coisas que naquela loja online nunca tinham estado a um preço tão apetecível. Está feita a introdução, segue-se o... Olá, sou o Rui do Cana. Se inscreve o canal e ativa as notificações para seres avisado de novos vídeos que surjam por aqui, o que encontras por estas paragens é muita, muita, muita tecnologia. Posto isto, vamos aos descontos. E vou começar com um que ontem me fez perder a cabeça. Eu tinha testado há um mês e qualquer coisa o iRobot Roomba Combo J9+, ou Plus, e fiquei desde logo de olho nele e pronto, está a caminho aqui de casa. É um robô aspirador que também lava o chão, é autónomo, tanto a esvaziar o depósito de sujidade como a pôr água nova para lavar o chão. Faz um bom trabalho em qualquer uma dessas duas situações. Enfim, a família vai crescer em breve. Segue-se uma TV muito, muito especial e com nuances muitíssimo envolgares, até para a Amazon. Na verdade, é um projetor de lançamento curto, ou seja, para funcionar ele tem de estar bem perto da tela. A tela é sequer de 88 polegadas e está incluída no conjunto, tal como está a instalação. Isto eu nunca tinha visto em nenhum artigo vendido pela Amazon. Quem comprar, pode comprar com a tela e com a instalação por parte de técnicos escolhidos pela iSense. Tudo isto está ao preço mais baixo de sempre. Nota que, aparentemente, não tem nenhuma promoção agregada, não há ali um desconto que tu vejas nestas imagens, com uma porcentagem da descida de preço, mas sim, está mais barato. Agora, é só preciso ter espaço em casa para uma tela de 88 polegadas. Nos antípodas financeiras, num hemisfério totalmente diferente, está a Xiaomi Smartband 8. Também nunca tinha estado a um preço deste, né, Amazon? Eu comprei uma há pouquíssimos dias, uma para a minha mãe. Faz a monitorização de uma série de dados fisiológicos, acompanha a atividade física, recebe notificações do smartphone e avisa que o telefone está a tocar. Estamos, eu e ela, satisfeitíssimos. Nos smartphones são várias as promoções que vais encontrar, então, aqui em baixo. Aquela relativa ao Samsung Galaxy S23 ainda está em vigor, depois também há iPhones a preços record, mas estes últimos dias, aquela que mais me chamou a atenção pela novidade foi a do Nothing Phone 2. Trata-se de um smartphone Android que se destaca, não só pelas características e pelo sistema operativo, mas também e principalmente pela traseira. Eu estou a testar um... não está aqui. Mas eu estou a testar um smartphone desta marca, o Nothing, e eu cada vez mais gosto dele. Este é o Nothing Phone 2A. Quer dizer, não é este. A caixa dele. Na categoria de informática, há um rato a chamar-me a atenção. O Logitech MX Master 3S é considerado o melhor rato para ambientes de produtividade, que é como quem diz, para trabalhar. E é uma máquina mesmo. E por falar em máquinas, na cozinha há uma espécie de máquina que tem uma procura doida, são as Air Fryers. E há uma marca que se destaca de todas as outras. Trata-se da Cosori, que lançou recentemente a Dual Blaze de 6,4 litros. Tem Wi-Fi e é inteligente. De todas, parece-me ser a melhor proposta. Eu ainda não disse, mas encontras tudo isto que estou a falar e muitas mais coisas aqui em baixo. Só tens de clicar em mostrar mais. Caso estejas no telemóvel, talvez seja mais fácil ir ao primeiro dos comentários. Está lá tudo afixado. Já agora, e como é habitual, aquilo que tiver um raio está ao preço mais baixo de sempre. O resto não está ao preço mais baixo de sempre, mas não deixa de ser um bom negócio. Regresso às TVs, porque me estava a esquecer desta TCL. Ela é mini-LED. Desde o ano passado custava a mais de 900€. Portanto, esta promoção de 200€ é muitíssimo bem-vinda. Segue-se algo que eu gostava muito de ter. Mas não dá para tudo. E eu revirmei esta bateria digital da Alesis. Foi numa bateria digital da Alesis que eu finalmente me ensinei a tocar bateria. Entretanto, tive de ir a vender, mas admito que deixou a saudades. Esta Nitro Max Kit está ao melhor preço sempre na Amazon. No capítulo das casas inteligentes, são muitas as vezes em que eu falo de iluminação. Hoje não o vou fazer, porque já falei noutros vídeos. E porque, na verdade, há outras coisas que também merecem, que lhes dê importância. Refirmo a algo que, por acaso, até tenho aqui para testar. Há já alguns meses, devo admitir. Ainda não o instalei. É um detector de fumes da Miros, inteligente. Isto é daquelas coisas que, bom, mais vale instalar do que depois segurar mais tarde. Eu ainda não o instalei, mas prometo que vou fazer e vou fazer uma análise. Pausa. Para chamar a atenção para os meus grupos no Telegram e no WhatsApp, são grupos onde eu dou conta de tecnologia que está com desconto e que caiu para o preço mais baixo de sempre na Amazon. Por estes dias de grandes promoções, eu publico uma ou duas vezes por dia listas grandes com as últimas novidades. Nestas alturas do ano, como a Festa da Primavera ou então a Black Friday, os grupos ganham maior importância porque, primeiro, eu publico lá e só horas depois, ou mesmo no dia seguinte, como é o caso do vídeo que estás a assistir, só mais tarde, portanto, é que eu publico o vídeo porque dá muito mais trabalho a fazer. De resto, eu já tinha por aqui falado de uns visores de realidade aumentada, que estão com um desconto muito bom. O mesmo se passa com estes MetaQuest 2. Desenvolvidos pela empresa que detém o Facebook estão ao preço mais baixo de sempre. Para além da proposta caríssima da Apple, os visores da Meta são apontados como a melhor forma para se entrar neste mundo virtual. Os sucessores, os três, já saíram há algum tempo, mas só agora é que há um desconto a sério nestes MetaQuest 2. Termino dando conta de mais dois equipamentos. O primeiro é um tablet. Na lista que eu vou deixar aqui embaixo há vários. Há um verdadeiramente barato, que é da Lenovo. Mas eu, entretanto, encontrei este Galaxy Tab S9 FE, que está com uma boa promoção. Por fim, ainda que sublinhar as tomadas inteligentes da Miros, elas não só se desligam e ligam às horas que tu entenderes, ou quando tu falares para elas, ou através de uma coluna inteligente, claro, para que isso aconteça, mas também monitorizam consumos. São boas para acompanhares os verdadeiros consumos e gastos financeiros de alguma coisa que tenhas ligada a essas tomadas. O pacote com o 4 está ao preço mais baixo de sempre da Amazon. E pronto, por hoje está feito. Amanhã eu devo voltar. Se não, regresso só na segunda-feira, que é o último dia dos descontos de primavera na Amazon. Eu sou o Rui Tocana. Subscreva o canal, deixe um gosto neste vídeo. Então, lá, um abraço. Tchau. 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 Tchau.